Bom, tem uma pergunta enorme aqui de alguém que eu acho que é do Rio de Janeiro, Vera Moreira, é daqui? É você, né? Vera, você faz várias perguntas, uma delas é a seguinte, por que que nesse curso não são tratadas diretamente questões sobre a didática da matemática e promover a discussão das situações de aula? Agora, você quer responder isso, Wagner, ou você deixa para mim? Bom, acontece o seguinte, eu acredito que para ser um bom professor de matemática, você tem que ter três propriedades básicas. A primeira, número um, é você gostar de matemática, gostar de matemática, entusiasmo pela matemática, achar que matemática vale a pena é uma atividade confortadora, recompensadora, que lhe dá prazer, satisfação, a dificuldade, vencer as dificuldades e tudo mais. A segunda condição, para ser um bom professor de matemática, é você conhecer matemática, conhecer um pouco mais do que aquilo que você vai ensinar, um pouco mais do que as coisas que você vai dizer para o aluno. Porque se você se limita a saber, mesmo que você saiba direitinho as coisas que você vai ensinar, mas não sabe um pouco mais, você perde a perspectiva das coisas. Você começa a dar ênfase, e isso acontece muito nos livros brasileiros, dar ênfases desproporcionais a coisas que não merecem aquela ênfase, e tirar a ênfase de coisas que deviam ser enfatizadas. Porque a ênfase é muito importante, destacar o que é mais essencial do que é acidental. Outra dificuldade, essa de natureza prática, é o seguinte, você dá uma questão numa prova, e um aluno aparece com uma solução completamente diferente, que você não conhecia, e você marca errado, porque não é o que você estava pensando. Mas se você tiver um conhecimento maior, você diz, ah, isso também pode ser feito de outro modo e tal. Então, por vários motivos, o professor tem que saber a matéria que vai ensinar, e tem que saber um pouco mais do que aquilo que vai ensinar. E, finalmente, a terceira condição para a pessoa ser um bom professor de matemática, é que ele deseje transmitir aquilo que ele sabe. Porque a pessoa pode adorar matemática, pode saber muita matemática, mas não está nem aí para se interessar se as pessoas vão aprender ou não, porque eu estou satisfeito com o que eu sei. Então, uma coisa fundamental para o professor é esse desejo, essa vontade, essa ansiedade de fazer com que aquilo que ele saiba seja transmitido para os alunos. Essa terceira condição conduz naturalmente a que o professor se preocupe com a situação do aluno, se coloque na posição do aluno. Se ele quer que o aluno aprenda, então ele tem que dar condições a esse aluno para aprender. Então ele tem que se colocar na posição do aluno. Tem que procurar não humilhar o aluno. Eu falei isso outro dia em uma aula aqui. Não se prevalecer da sua posição com a arrogância. A arrogância, muitas vezes, é um disfarce da incompetência. A pessoa não sabe responder uma pergunta, em vez de ter a humildade de dizer, olha, eu não sei. Essa pergunta que você me fez, eu não sei responder. Eu vou estudar, vou procurar me informar para ele ensinar. Não, ele responde com arrogância. Aí você vai aprender no ano que vem, ou coisa desse tipo. Então, nós acreditamos nisso, nós que organizamos esse curso. Então, a gente não se envolve com questões de didática, porque são questões passageiras. É como moda. Está certo? Depois que, de uns tempos para cá, aparecem diversas teorias sobre como ensinar matemática, de que modo ensinar. E a coisa não mudou muito. Há milênios que se ensina matemática. E não tem nada mais novo do que o método socrático, por exemplo. Que consiste em fazer com que o aluno, ele próprio, vá descobrindo a verdade. Mas isso você não pode fazer, não é uma turma muito grande. Mas você tem que dar oportunidade aos alunos de trabalharem. Eu gosto muito de citar a historinha, já deve ter citado aqui para vocês, da lagarta que se transformou numa borboleta. Que uma pessoa estava vendo aquilo e se condoeu com o esforço brutal que a lagarta saía, que já era a borboleta, para sair de dentro do casulo. Aí ficou com pena, da próxima vez que ele viu aquilo, ele disse, vou ajudar. Aí abriu o casulo e a borboleta deu alguns passinhos, trópica, caiu morta. Porque o esforço que ela fazia para sair do casulo por aquela abertura estreita é que estimulava a circulação linfática, porque a borboleta não tem sangue, tem linfa. Então, aquilo fazia com que ela sobrevivesse. A mesma coisa é o esforço que o aluno faz para aprender, para resolver problemas. E é que realmente provoca aprendizagem. Então, essas são as coisas. As teorias, muitas e muitas e muitas vezes, quase sempre, são inventadas por pessoas que tentaram aprender matemática, não conseguiram, então vão ensinar a ensinar matemática. Então, nós acreditamos nesses três princípios. Para ser um bom professor de matemática, você tem que gostar de matemática, ter entusiasmo por matemática, você tem que conhecer um pouco mais do que aquilo que você vai ensinar e você tem que ter o desejo de que as pessoas que estão lhe ouvindo aprendam as suas coisas que você está dizendo. Daí, se você tem essas três qualidades e você não é um bom professor ou um bom professor, você vai ser. É só questão de tempo. porque essas três propriedades vão fazer você se esforçar para ser uma boa professora. Algumas pessoas têm talentos inatos. Por exemplo, nenhum de nós vai, nem eu, Paulo César, nem eu, tentar imitar o Wagner na precisão dos desenhos dele. Eu tento também, mas já sei de cara que não vão conseguir. Mas a gente procura fazer o melhor possível. Tem pessoas que têm mais loquacidade, são pessoas mais articuladas, outros são difíceis de falar e tal, mas não importa. Com o tempo, eles vão se tornar bons professores, desde que eles mantenham essas três propriedades e as consequências delas. Aliás, eu quero dizer que isso que eu estou falando não é originalmente minha ideia. Isso aqui está num trabalho do Jorge Pólia, que foi um grande matemático húngaro, que morreu aos 93 anos, e durante os últimos 50 anos da vida dele, ele se dedicou ao ensino da matemática elementar, e que tem um artigo dele publicado na revista do professor de matemática, traduzido, aliás, pela Maria, que vocês todos conhecem. A revista se chama Os Dez Mandamentos do Professor de Matemática. Na verdade, são dez, mas eu extraí desses dez, esses três que eu mencionei, porque os outros são corolários desses três axiomas. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Não, eu ia só contar uma história, que essa questão aí da habilidade, você tem também que procurar desenvolver o seu potencial dentro da medida do possível. O Wagner, aqui, numa das aulas, ele conversou aí com vocês sobre formas como as pessoas que não têm também um talento especial podem trabalhar para não chegar ao ponto do Wagner, mas para fazer um desenho que eles entendam e que as outras pessoas também. Mas eu ia contar uma historinha que eu tive a experiência de, há muitos anos atrás, quando eu era professor de vestibular, eu e Wagner davam uma aula de geometria para os alunos. Você imagina a desvantagem, assim, que eu tinha com os alunos. Aí eu dizia para os alunos, olha, vocês têm sorte de me ter como professor, porque eu que sou como vocês. Quando vocês fazem os desenhos de vocês, fazem os desenhos parecidos com os meus, não com os do Wagner. Então, você sempre pode apresentar um ângulo favorável, assim, com os alunos. Nada disso.